Um terremoto com magnitude de 7.3 na escala Richter atingiu o norte do Chile na noite de ontem e pôde ser sentido no Brasil. Gabriel Boric, presidente do Chile, informou nas redes sociais que o epicentro do tremor ocorreu em Antofagasta, uma região próxima ao deserto do Atacama, a 20 quilômetros da cidade de San Pedro de Atacama. Até o momento, não há registro de feridos. O tremor foi sentido por brasileiros. Nas redes sociais, moradores de São Paulo relataram ter sentido os prédios tremerem. Há também vídeos de objetos tremendo, mas sem grandes danos. No site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, constam os relatos de residentes de regiões de São Paulo e Minas Gerais de tremores na noite de ontem.